Jonsapa, pra ouvir se apaixonar Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Num mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu não esqueci O que você me fez Me marcou demais Na primeira vez Coisa boa assim Eu não vou conseguir deixar Que beijo gostoso Que jeito meigo de amar Há muito tempo Eu sonhava Com amor assim Me fez subir este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Muita gente pensa Que ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Isso só engana Todo casal Só dá certo Quando se dá Bem na cama Há muito tempo Eu sonhava Com amor assim Me fez subir este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Vá embora Do meu mundo Não quero mais nada Contigo Não se importe Com meu pranto Que isto eu resolvo Comigo É duro Gostar de alguém E ver Esse alguém Paxi Espere Fechar os olhos Não quero Te receber Vá embora Vá embora Esquece Esse todo Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece Esse todo Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vá cantando Vá cantando Vá cantando Vá cantando Não se importe Vá cantando Vá cantando Esquece Esquece Esse todo Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece Esquece Esse todo Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vá cantando Vá cantando Esquece 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 Esse todo Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Jousafa Em ritmo De paixão De paixão Amigo Pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue Logo a alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amigo O que fazer Pois não dá pra esquecer O grande amor assim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só pisa em mim É hoje que eu bebo Que eu brigo E tento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura É hoje que eu bebo Que eu brigo E tento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Amigo Amigo Pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue Quero que chegue logo A alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amigo O que fazer Pois não dá pra esquecer Um grande amor assim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só pisa em mim É hoje que eu bebo e brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura É hoje que eu bebo É hoje que eu bebo Que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Josafá Falando de amor Josafá Em ritmo de paixão Não chore Não pese Eu estou aqui E daqui Não saio Sem você Hoje eu sei Do que ontem passei Longe Sem te ver Só agora Eu fui Compreender Que sem você Só planta Sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Hoje eu sei Do que ontem passei Longe e sem te ver Só agora Só agora Eu fui Compreender Que sem você Só planta Sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar E pra começar Eu já terminei Pensei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Que sem você Que sem você Só planta Só planta Sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Todo amor que eu te dei Você nem ligou Todo bem que eu te fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém Melhor do que eu Agora tem um amor Melhor do que o seu Eu não quero lembrar Que você existe Quando penso em você Até fico triste Você um dia eu amei Mas não sei porquê Agora tem um amor Melhor do que você Você não soube Querer-me O quanto eu te quis E agindo assim Você só me fez Infeliz Um grande amor Não soube Compreender Porém meu bem Resolvi Deixar de sofrer Já não quero Lembrar o quanto Te amei Pois assim Eu me lembro Do que já me fez Você não vai ter alguém Melhor do que eu Agora tem um amor Melhor do que o seu Melhor do que eu E aí E aí E aí E aí Todo amor que eu te dei você nem ligou Todo bem que eu te fiz você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu 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 Quem me dera saber nesse instante por onde é nada Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer me pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante por onde é nada Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer me pago Se você trouxer me pagarei bem pago Sem esta mulher Sem esta mulher eu não consigo viver Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você me conte O que aconteceu Você não era assim meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar Eu não vou chorar A gente ama pra valer E tem que aceitar Você não era assim meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Sou meu Jô Zafa, do Tocantins para o Brasil Tocantins para o Brasil Quem entrou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo gostoso Deu um cochilo gostoso E acordou com os meus beijos E já me disse adeus Não esquece o abrigo Após tu Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar E me tirar desta solidão Não esquece A说 Dê just Lá Bona O Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta surdidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta surdidão Sabe amor, há quanto tempo nós estamos separados Aqui distante e continuo apaixonado por você Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você eu vivo triste a sofrer Nessa doença só você o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você Estando longe de você eu vivo triste a sofrer Nessa doença só você o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Eu gostei Eu gostei Para que eu possa caminhar Esta saudade que de ti me alucina, me desespera, esta saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina, ao ler do livro nesta solidão minha alma pura. Quero que voltes como volta a primavera, e nos teus olhos traga todos os encantos que são meus. Quando voltares não digas nada, e vá entrando, que te esperando estarão também, todos os beijos meus. Mas não demores muito, não demores nada, venha ligeirinho, sejas camarada. Esta saudade que de ti me alucina, me desespera, esta saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina, ao ler do livro nesta solidão minha alma pura. Quero que voltes como volta a primavera, e nos teus olhos traga todos os encantos que são meus. Quando voltares não digas nada, e vá entrando, que te esperando estarão também, todos os beijos meus. Mas não demores muito, não demores nada, venha ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada, venha ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores muito, mas não demores muito, não demores nada, venha ligeirinho, sejas camarada. Juscelino CDS, detonando com as melhores. Você partiu, o coração, de quem te quer, me abandonou, jogou no chão, como qualquer. Eu sou um louco, de ainda te aceitar, deveria te esquecer, outro sonho procurar. Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada, só quer viver essa paixão desesperada, só quer sentir o teu calor mais uma vez. Não posso resistir, a uma deusa nua em minha cama, como é perversa o destino de quem ama, quando se ama um alguém igual você. Você partiu, o coração, de quem te quer, me abandonou, jogou no chão, como qualquer. Eu sou um louco, de ainda te aceitar, deveria te esquecer, outro sonho procurar. Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada, só quer viver essa paixão desesperada, só quer sentir o teu calor mais uma vez. Não posso resistir, a uma deusa nua em minha cama, como é perversa o destino de quem ama, quando se ama um alguém igual você. Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada, só quer viver essa paixão desesperada, só quer sentir o teu calor mais uma vez. Não posso resistir, a uma deusa nua em minha cama, como é perversa o destino de quem ama, quando se ama um alguém igual você. Estou só, com o nó na garganta, sofrendo bastante, pensando em você. E estou só, com o peito doente e vazio, chamando você. E é você, é você, é você que foi embora dizendo me adora, mas fiquei sem você. Não entendo, não entendo, não entendo esse amor que morrendo de amor, não pôde ficar. Parece, parece que o amor é assim, tem que ser ruim pra sentir que se ama. Pois algo tão belo, tão lindo e singelo, não pode ter fim. Não, 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 eu não posso aceitar que o amor seja assim, pois estou te amando. Peço que não me esqueça, não desapareça, não estou bem assim, estou só. Parece, parece, parece que o amor é assim, tem que ser ruim pra sentir que se ama. Pois algo tão belo, tão lindo e singelo, não pode ter fim. Não. Não, eu não posso aceitar que o amor seja assim, pois estou te amando. Peço que não me esqueça, não desapareça, não estou bem assim. Estou só. Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração, até que enfim, nasceu pra mim, uma paixão. Acho que não é mais segredo, porque o meu olhar já entregou, até que enfim, nasceu pra mim, um grande amor. Não saia nunca mais do meu abraço, não deixe o meu corpo sem cobrir. Não deixe a minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão, sem teu amor guiando o meu destino, eu me chamo solidão. Música Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida. Arranho de luz, o nosso amor, é pra toda vida. Não saia nunca mais do meu abraço, não deixe o meu corpo sem cobrir. Em todas as manhãs da minha vida, em todas as manhãs da minha vida, eu prometo estar aqui. Não deixe a minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão, sem teu amor guiando o meu destino, eu me chamo solidão. Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida. Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida. Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida. Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida. Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida. A solidão que dormiu comigo Não consegui o meu corpo aquecer E madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo De sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo De sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Nas garras da solidão Tá doendo De sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Peito louco Vida minha não faz assim Vida minha não faz assim Juscelino CDS Mandando as melhores Contatos pra Jus 638402 1612 Não 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 me digas jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não 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 me digas jamais Tente voltar atrás Tente voltar atrás Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Já me contaram Que você quer ir embora E se prepara Pra amanhã cedo fugir Não é preciso Com você Não brigarei Só lhe peço Que não passem Me despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mas um ano eu completei E o presente Mais triste da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei A traição Um presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegará ao fim Antes de tudo Quero fazer-te um perdido Me abrace agora Mesmo que sei Teu fingindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegará ao fim Antes de tudo Quero fazer-te um perdido Me abrace agora Mesmo que seja fingindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Quero ver no seu rosto meu sorriso alegre Quero esquecer da vida pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós todos Nem que seja desta vez e nunca mais Eu só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós todos Nem que seja desta vez e nunca mais Eu só não quero deixar nada pra depois Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o silêncio é melhor Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós todos Nem que seja desta noite Nem que seja desta vez e nunca mais Eu só não quero deixar nada pra depois Eu só não quero deixar nada pra depois Eu só não quero deixar nada pra depois Contato MEGA 3 8 1 10 20 34 Música Pare de pensar em besteira Se ligue no que eu vou lhe dizer Tem gente ruim que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita Comigo na cama E acende meu fogo Que mantém essa chama Será que eu preciso gritar Que te amo Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas no ar São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você que eu amo É você quem deita Comigo na cama Comigo na cama Comigo na cama E acende meu fogo Que mantém essa chama Será que eu preciso gritar Que te amo É você que eu amo É você que eu amo Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita comigo na cama E acende meu fogo que mantém essa chama Será que eu preciso gritar Que te amo Que te amo Meica 3, 8402, 106 doce Estou sozinho, coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos seus Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Música 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 Música